E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra você. Mas antes vamos a um recado rápido aqui. Já tá rolando a promoção Top Editoras da MeepleBR lá no Lulopédia. Na descrição do vídeo vai estar o link pra você poder participar. É só colocar uma foto jogando um jogo da MeepleBR que já tá participando do sorteio que vai acontecer no início do mês que vem. E se você curte promoção, vai se preparando. Tá chegando de versão offline e vai ter ação promocional do evento aqui no canal. Então se prepara pra ganhar aquele ingresso na faixa. Em breve mais informações. No vídeo da segunda-feira eu gravei lá na Casa do Coelho. Então a coisa foi meio rápida e eu esqueci de agradecer ao pessoal da Fábrica das Peças. Que é o encontro de jogos que eu tenho uma dívida absurda. Acontece perto da minha casa e eu nunca tinha ido. Na semana passada eu apareci lá, joguei o Grande Áustria com o Fabrício e com o Fábio. E eles me salvaram pra eu poder gravar o episódio de segunda-feira. Porque até então eu não sabia que eu ia jogar com o Coelho no domingo. Tiveram mó paciência pra me explicar as regras e jogaram uma partida bem bacana. Então rapaziada da Fábrica das Peças, forte abraço. E uma última informação. Pela primeira vez nas métricas do canal, mudou o top 5 cidades que assistem o Aftermath. Desde o início sempre foi Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Niterói e Curitiba. Só que na última medição, no final do mês passado, Curitiba saiu e entrou Fortaleza. E cara, eu achei isso muito maneiro. Não porque Curitiba foi embora, mas porque Fortaleza entrou. Isso mostra o ótimo trabalho que a rapaziada que mora lá tá fazendo. Um beijo aí pra Pandora Jogos. Rapaziada do Nordeste, vamos jogar mais, vamos se mobilizar mais e vamos pra frente. Cheia de papo e vamos começar as perguntas. Essa primeira veio do YouTube. Me indique de dois a três jogos que tem uma boa rejogabilidade. Pra começar, já indico Terra Mística. Cada raça você vai ter uma forma de jogar diferente. Sem contar que a posição que você começa no tabuleiro interfere em como você vai jogar. E se você pegar a expansão, é um tabuleiro novo e mais raças novas. É rejogabilidade a dar com pau. Você nunca vai jogar com uma raça da mesma maneira que você jogou com a raça anterior. Você vai ter que otimizar os poderes delas. E isso vai trazer essa rejogabilidade que você tá pedindo. Um outro jogo bacana também é o Terraform Mars. Jogando com a área das corporações, cada corporação vai ter uma maneira de se comportar no tabuleiro. E sem contar que a sequência de cartas que vão vir na sua mão, dificilmente você vai conseguir repetir o combo da última partida. E se você pegar a expansão vendo os next, são mais corporações e mais cartas pra você usar. E aí a rejogabilidade explode. O terceiro jogo seria o Tikal. Como ele é um title placement, onde cada turno os titles são diferentes. E que dificilmente, entre uma partida e outra, essa sequência vai ser igual. O comportamento dos jogadores na mesa sempre vai ser diferente. O modo de você criar os acampamentos e explorar os templos vai mudar toda a partida. Então também tem uma rejogabilidade bem maneira dentro do Tikal. Olá, tudo bem? Tudo beleza. Sabe me dizer se Lisboa roda bem com dois jogadores? Eu nunca joguei Lisboa em dois. Só joguei em quatro e em três. Mas vários amigos já jogaram em dois e curtiram. E eu acredito neles porque o jogo tem um setup diferenciado pra dois jogadores. E na maioria das vezes, todo jogo que tem um setup diferenciado para o número de players, ele vai rodar bem. Então se você tá pensando em comprar em Lisboa pra jogar em dois, cai dentro que vai ser só sucesso. Fabrício, qual jogo você indica? Caruba ou Quartz? Já falo de bate-pronto pra você pegar o Caruba. E por que disso? Tá saindo a versão nova do Quartz, então espera ela sair pra você poder pegar. Mas o seu critério de escolha tem que ser o número de jogadores que você vai ter na mesa. Se você tem um grupo de dois a quatro jogadores, o Caruba é a melhor opção. Mas de três a cinco, você tem que pegar o Quartz. Os dois são ótimos family games e você não vai errar se escolher um ou outro. Qual dica pra decidir quais jogos vão pra mesa na jogatina? Já que cada um tem uma preferência. Cara, vou te dar uma dica bem importante. No meu grupo da Fiel, que eu jogo toda quinta-feira, rola um rodízio semanal. Cada semana, um escolhe qual jogo que vai pra mesa. E aí, meu amigo, tu tem que jogar. Então tem gente que não curte cooperativo, mas vai jogar cooperativo porque o cara daquela semana curte. Se o cara não gosta de jogo pesado, na semana que o cara tiver que escolher jogo pesado, o cara vai jogar também. E assim segue o baile. Mas se você não tem um grupo regular, eu recomendo que role uma votação. Porém, se você estiver jogando num grupo de amigos, é óbvio que a galera vai querer abrir mão uma semana pra pegar um jogo que você curte e eles não. Vale lembrar que se reunir pra jogar é uma atividade social. Ou a galera se respeita e é brother, ou nem senta na mesa. Fabrício, como você faz pra importar jogos, calcular frete, calcular taxas? Cara, faz um bom tempo que eu não importo mais. Mas durante muitos anos eu fazia isso todo mês. Eu sempre comprava na Custuff Inc. Isso porque eles dão desconto progressivo. Quanto mais você compra, maior o desconto na sua próxima compra. Então eu era fã dos caras. O frete, ele já dá na hora que você vai fechar o pedido. Então você já tem noção de quanto vai pagar. Mas a taxa de alfândega, meu amigo, isso aí é pura sorte. Esse caô de regrinha de 50 a 100 dólares, isso não existe. Se o fiscal quiser, ele vai pegar, vai taxar e um abraço. Mas eu sempre colocava na conta os 60% de imposto em cima do valor final. Se não fosse cobrado, era lucro. E pra finalizar, uma outra pergunta aqui do Instagram que foi bem interessante. Fabrício, você usa jogos em sala de aula? Eu dou aula de cursos de capacitação pra arquitetura e engenharia civil. Eu nunca levei um jogo pra ir em sala de aula. Mas eu já joguei com alunos meus alguns jogos e foi sucesso. Porém, tem uma galera que usa jogos de tabuleiro na educação fundamental. O Bôsculo, que organiza o Além do Muro, faz isso na escola que ele trabalha. É bem bacana o trabalho dele. E se você faz isso na sua escola, coloca nos comentários aí pra ajudar a galera que tá procurando esse tipo de informação. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Fica ligado no Instagram do Aftermath, que é por lá que eu peço pra galera fazer pergunta aqui pro programa. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho